Minha camada, vamos ver essa partidinha do gordinho. Vamos lá, começando já com esse chute aí do borracho e eu tô aqui me alongando, tentando me alongar. Essa primeira saídinha é muito horrível, muito horrível. Agora, olha essa bola aí, galera. Fechando as pernas. Cara, a galera mira mesmo embaixo das minhas pernas que sabe... Toma um gol, né? Galera mira embaixo das minhas pernas que sabe que é o lugar mais fácil de eu tomar o gol. Gol do nosso time, coisa linda. Difícil ver o borracho fazer como ele fez. Agora, vamos lá. Gol do Thiago? Não. Gol do Thiago, cara. O goleiro ainda fez uma puta defesa. Olha esse três dedo do borracho, meu, Gilmar. Muito bom. O cara tomou o dominal, pô. Olha lá, bateu. Cara, ele fez o gol. Tomou o dominal, pô. Olha essa bola. Cara, o Thiago sempre dá o doce, cara. Não tem jeito. Ele gosta de dar o doce. Outra bolinha embaixo das pernas. Os caras, mira embaixo das pernas. Não tem jeito, mano. Vamos ver se tomei o gol. Ah, isso aí. Cara, quero saber a opinião de vocês. Mano, isso foi bom. Pra mim foi bom, cara. Eu já assisti o replay disso duzentas vezes. Pra mim isso foi braço ou não foi ombro, não, cara. Tá bom, né? Segue o jogo. Gol do nosso time de borracha. Tava metendo o gol pra caramba esse jogo aí, mané. Foi ele mesmo. Falei doido, hein? Agora, toma essa sapatada aí do goleiro que desviou no careca lá, o Patrick. É o Abdom. Abdom o nome dele, mas é o Patrick, né? Cara, essa bicuda minha é muito boa. Eu tava tentando fazer gol agora. Olha a defesa do goleiro, mas ele tomou gol. Foi essa bola fedeça. Esse é o lançamento do goleiro. É, pra quem sabe, né, irmão? Fafateada monstra. Agora, pega essa bola aí. Corrível. Agora, olha o que o Tchou vai fazer, irmão. Ele entregou o ouro. Entregou. Eu tinha pedido pra ele. Tô aqui atrás. Deixa a bola. Tô aqui. Aí eu tomei gol essa saída minha também. Meu Deus do céu, né? Agora, olha essa bola aí. Muito boa. Desviado depois o Hugo recuou pra mim. E eu joguei a bola na fogueira pra ninguém. Por quê? Tinha todo o método. Eu joguei pra fazer essas duas defesas seguidas aí, ó. Tudo com o pé. Até agora acho que eu não vi. Cinco defesas com a mão. Essa daí que eu expalmei. Cara, essa bola é muito traiçoeira. Muito traiçoeira mesmo. Olha essa daí, cara. Essa cura cagada do menino. Agora, de bico aí, tirei num susto. Mas, também foi. É muito feio quando tu faz uma defesa assim e toma um gol em seguida. Agora, olha essa bola aí, irmão. Que sapatada do Orrã. O laço. Outra bola do nosso time aí. O Orrã de novo, cara. O Orrã tá martireiro. Tá martireiro. Muito bom. Agora, essa bola aí que eu ia sair. Olha o que o pastor fez, cara. Que isso, pastor? Que o juiz ainda me deu uma bronca, mas o pastor pôr o cara. Essa daí que eu saí como otário. Essa daí é um susto também. Entre fim de dia eu acho que foi de saco. Essa daí eu tirei com calqueia. Eu vou ter uma levantadinha no calqueia. Agora, carreguei a bola. Olha isso, gente. Que isso. Olha que delícia. Carrega, carrega. Bico. Gente, eu não tenho chute forte. Então, eu tento bicar toda hora. E eu falo pra galera do Pelado e bicar. Eita, que lençol aí. Esse, velho. Meu, Gilvá Gabriel. Parabéns, irmão. Que lençol lindo. Agora, olha essa jogada do Tchou, irmão. Baluco. E um golaço de bico. Bico tem que bicar, irmão. Não tem jeito, não. Essa daí eu tirei um susto também. Outra bola aí que eu saí como otário. Agora, passou embaixo das minhas pernas. No álbum, tu vê que tem um imã nessa porra. Agora, essa bola aí, eu tirei. Gordinho, tira, né, gordinho? Hoje, amor, agora essa daí. Eu não. Essa bola é muito, não sei o que é. Faz umas curvas na tua frente assim. Eu, com esse peso leve, né? Esse tempo de raça maravilhoso. Outra que os miraram embaixo das minhas pernas. Não tem jeito, sim? Aí, eu tomei. Isso aí é o que foi pra mim também. Essa movimentação de cabeça é sempre difícil, cara. Agora, olha essa bola aí do Tchou. Eu não esperava que eles chutassem de bico. Eu admito que chegou de novo. E o Gordinho se ferrou. Eita, que jogada é essa, Gabriel? Meu Deus do céu, mas eu fechei as pernas. Eu falo, galera, a mira embaixo das minhas pernas. E eu fechei, pô. Gol do nosso time, Thiago, ferrou, mano. Agora, olha essa bola aí, cara. Vamos lá, vamos acompanhar esse lance. Quase, cara, visão encoberta, né? Essa quadra pequenininha é muito ruim, porque a visão fica super encoberta. Pô, tomei, mano, esse tempo. Eu não vou rar, mano. Agora, olha essa bola do Gordinho. De primeira. O único time de primeira que eu peguei na pelada, que eu peguei na veia e o cara defendeu. Filha da p... Eita, Gabriel! Que lençóio é esse, papai? Agora, olha essa jogada aí do Pedro. Me pôr todo mundo, ó. Tame. E gol do Borracha. Nós estamos metendo o gol nesse dia. Lá, ele. Pega essa daí. Tirei do pé também. É muito traiçoeira essa bolzinha, ó. Ainda bem que a gente já trocou de bola na pelada. Quase nada. Essa eu não reperei, pô. Velocidade de um rinoceronte que tomou o gás do flash. Eita, olha o pivô do pai. Que isso, Matheus. Que golaço. Agora, essa bola... Cara, fala, essa bola é muito traiçoeira, mano. Agora, o contra-ataque dos caras. Vem no ar. Tomei. Essa aí... A perna nem abre. A gente sofrida, hein? Agora, o último lance da pelada. Tame. Embaixo das pernas. E eu falei. Tinha que atrapalha, né? Tinha que atrapalha. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar o trabalho do gordinho. Vamos para cima. Se você quer mais vídeos como esse, se é a primeira vez que eu estou fazendo, então comenta aí embaixo e se inscreve para dar uma moral para o gordinho. Vamos para cima. Tchau. Tchau.